Salve, salve família, tamo junto rapaziada, muito boa noite aí, deixa eu ver se eu consigo trocar essa brincadeirinha aqui, ha ha ha, tá brincando né, tem jeito, let's go, vamos, vamos, new game, yes, yes novamente, vamos fazer só o modo história, de bobeira, sei lá se eu vou terminar hoje, vamos ver, tamara que sim, se eu tiver saco a gente terminar hoje, e se eu não ficar perdendo né, a primeira coisa é tirar esse somzão aqui, monstro, Valium Music no zero, minha voz a gente deixa no nove né, no vizinho padrão, vamos salvar Dendê, vamos salvar legal, ué, por que não, já adianta que eu não conheço essa playlist tá, vamos ver que rola, não conheço playlist, vou pular as cutscenes, que a gente já sai dessa história de trás pra frente, é isso, vambora, let's fucking go, blá 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 bora blá 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 bl É, o foda do modo história é isso, né? Você não tem muito o que fazer, mano. Quando for pra você tomar um pau, você vai tomar um pau. Olha lá, essas putaria do boneco não se mexer enquanto você bate. É isso aí. No jogo. Tá ligado? Olha lá, não se mexe. Ele é desse jeito. Opa, calma aí, doidão. Nossa, safe and sound essas horas. Pelo amor de Deus, né? Pelo menos isso aqui eu já troco. Olha lá. É, defesa pra tudo que é lado. Também já achei assim. Foda. Ah. É, gostoso, né? Olha lá, agora já deu medo de novo. Beleza. Eu não vou deixar você agora. É, pipipipopopó. Vem na reta, toma, não tem outra. Ah, achei que ia dar um Clashzinho, pô, como foi a gente, ué, ué, agora tá se mexendo? Ah, peraí, então, pô, ah, agora ficou diferente, né, a situação, uuuh. Tá bom, pico, calma, cara, tava só brincando um pouco pra ficar legal, senão dá graça, né, pô. Vamos finalizar o Special Beam Cannon. Beleza, primeiro ano foi, nossa, mas essa playlistinha, ela tá sem sal, né, mano. Não sei qual que é a fita, guys, eu não ligo de colocar música com copyright, é que eu queria colocar essa gameplay no YouTube, tá ligado? só que pra fazer isso, eu não posso tomar copyright na Twitch, senão ele vai mutar as músicas, isso que é pica. E eu nem tenho certeza se essas músicas não tem copyright mesmo, tá ligado? Mas, nossa, ruimzinho demais. Tô dando uma olhadinha aqui, só... Tô dando uma olhadinha aqui, só... ta dando uma olhadinha aqui. Nice, a new battle! The Saiyan, blá 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 7 Magic Dragon Balls Mesma historinha, não tem jeito Olha o Nappa, esse cara é pica, tá? Mais ou menos, né? Ah, o Tashinhan já tá como? Tashinhan já tá batendo, filho, esqueça Bora Aqui não vai ter mole não, velho Aqui não vai ter mole não, família O da hora dessas missões aqui iniciais é que se você morrer O personagem que ia trocar com você, ele já desce automático, tá ligado? Então a gente pode dar uma brincada Que nem esse poder do Tashinhan tira a vida dele, tá ligado? Hahahaha Muito foda Fuck Pô, o Khaos podia aparecer mais no Dragon Ball, né mano? Ele é super maneiro Pô, só porque esse golpe ia vindo ao grato da música, né cara? Tudo bem Valeu Hum, errei Tô Toma Pô, pô Toma Pô, nos comentários Toma 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 O que eu vou é? Chega! Como quando tu disse que tava em cima. Chega! 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 Chega que eu vou vir de novo! Fudeu. Olha lá, tá vendo? Ele só cai. E aí, vem o próximo. Que é o Gohan? É o Gohan. Oh, cara. Eu não sabia que era o Dash. Ou o Clash. Tudo bem, deu certo. Mas sei, Clown. Hum. Não, o Clown está bem perto de mim. Todo mundo, seu jovem, morrer assim. A música de velorinha, hein? Opa, agora a CP eu castigou, tá? Vocês vão ver que os meus golpes Eles Eles seguem um padrão, tá ligado? Isso é normal Isso é normal porque eu aprendi isso Desde 2000 e blau, tá ligado? Então Tem muito o que fazer É isso aí Mas funciona Moroja, tá putas Calma, doidão Quando você tá batendo no personagem Ele tá virado de costas assim Dá mais dano, vocês sabiam Um dessa? Não, né? Também aprendi hoje Mas sei Vamos atalar o Napa com o Gohan E foda-se O que eu já sabia O Max Power tem defes, né? Aí, agora ele já toma De bobeira Tchau, Napa Estouro Já era, guys Menos um Deixa eu aproveitar Pra trocar essa merda Dessa música Pô, essa playlistinha Tá complicada, hein, guys Ela já ia passar Pra próxima Nossa Nossa, tá muito ruim Se alguém tiver uma playlistona E quiser me mandar Fiquem à vontade, tá? De preferência Sem copyright, né? Nossa Essa aqui tá dura As músicas são da hora, tá ligado? Mas, porra Não tá Tá ligado? Tá combinando Nice Caralho, people Nice Agora já Tomou a bala Já ficou legal Sacanagem Mano, eu tenho um probleminha Com essa câmera Que ela vem na esquerda Que eu gosto de usar a câmera Desse lado aqui, ó Do que desse, tá ligado? Gosto de usar Desse ladinho Que é o armário Maneirinho Mano, essa defesa Ela é pica, né, velho Eu até hoje Não sei fazer ela Às vezes ela sai Mas é full sem querer Acho que é um lance De pra cima quadrado Mas sei lá Porque, tipo O inimigo Geralmente Ele já tá defendendo Tá ligado? Então Sei lá Nossa Deu um tie-ok No cara Que sem querer, mano Apertei Sem querer O botão Ah, agora Pega legal Ah, uma Velhita Tá ansioso, cara Não, porra Agora Castigou, hein Nossa Tô no PS5 Aqui, mano Eu acho ele um pouco Mais complicadinho De ficar rodando Analógico Então Talvez Eu Eu perco Alguns Porque eu não vou ficar Fazendo força, não Se esse bagulho aqui Quebra Deu palito Ah Que assim Era pra eu tá Era pra eu tá Jogando com esse controle Aqui, ó Tá ligado? Só que o cara Que fez ele na China Acho que ele tinha TDAH, mano E aí veio faltando PS Veio zoado Tá ligado? Só um pouco de PS Mesmo que Já dá bom Só que Eu comprei Esse de Play 2 Justamente Que era pra Pessas putarias Do Dragon Ball Tane Rock, né? Hum Ah Se bem Eu acho que a melhor Estratégia aqui É um combate De longa distância Tá ligado? E aí pega nessas Brincadeirinhas aqui, ó Ah Esse aqui Talvez nem D-Dash, tá? É Esse clashzinho aqui Ele é suave, né? Você não precisa ficar Apertando igual Um maníaco Ah Que mentirada Já toma, já Vai tomar de novo Nossa, ainda tomou um pouco Sabia que você ia lançar essa Se deu Ai Deu bom É, eu vou carregar mais uma Gente da minha Nossa E aí Como é que você tá Suavão! Suavão! Aí já tomou, né? Então eu não sabia que o Kaioken funcionava assim não, porque quase não usa esse Goku. Nossa, mas tomei de bobeira aqui, né? Tudo bem, já era. Tô fazendo, mano, já tem mais umas marcas. Da hora. E você, tá fazendo também? Tem mais uma minha marcada pra dia 10 e uma pro dia 11, eu acho, ou 14. Não lembro agora. Tem que dar uma olhada na agenda. Tamo metendo uma archa, né, mano? Tchau. Tchau.